Música Salve salve galera eu sou o Erickson Cabral já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal Aconteceu agora de última hora Gleice e Wagner Damasceno casal formado no Big Brother Brasil 18 Anunciaram o fim do relacionamento após de um ano Vale lembrar que Wagner e Gleice tem vários contratos com a agência de viagem O que vocês acharam dessa notícia? Comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal Essas outras informações sobre famosos você acompanha aqui E antes que eu me esqueça a gente vai ficar acompanhando a repercussão desse caso Vale lembrar que muitos fãs torcem pela volta do casal Música 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 Música